Encontre o emoji diferente. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você terá que tentar encontrar o emoji diferente e os níveis serão fácil, médio e difícil. Nível fácil. Encontre apenas um emoji diferente em 15 segundos. Inscreva-se. Inscreva-se. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ah! Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Nível médio. Encontre apenas um emoji diferente em 12 segundos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nível difícil. Encontre dois emojis diferentes em 15 segundos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto